Bruna, explica pra gente o porquê dessa sobrecarga logo no final do ano tem relação então totalmente com as festas de final de ano. Com certeza, com certeza. Porque no final do ano a gente lida com essa clareza de tudo aquilo que foi feito durante o nosso ano. Então é o momento que a gente sai do modo automático de viver, é o momento que a gente começa a desacelerar, é o momento que para os pais que estão em casa também tem que lidar com a realidade das crianças sem a rotina escolar, então tem uma sobrecarga a mais. Então a gente tem um monte de fatores que para um grupo de pessoas pode gerar essa sensação de sobrecarga que pode ir para uma ansiedade ou até essa tristeza, essa melancolia que às vezes pega. É um momento de lidar com tudo aquilo que foi feito durante o ano, tem pessoas que têm uma tendência a se cobrar um pouco mais, então vão olhar para as coisas que não foram, para as metas que não foram cumpridas. Então também é um momento de bastante confraternização, então são momentos em que as famílias vão se reunir e ali a gente lida também com o lado do carinho e tudo mais, mas também com alguns gatilhos, relações que de repente não estão bem resolvidas e isso pode despertar em algumas pessoas esta sensação. Você comentou aí sobre gatilhos, eu ia fazer justamente uma pergunta referente a isso. As festas, as reuniões de famílias que acontecem no final do ano, então podem ser gatilhos, sim, para desencadear uma crise, por exemplo? Pode, podem ser gatilhos porque são... a gente traz muitas vezes uma expectativa de viver aquelas relações quase que como existem nas redes sociais, da família perfeita, a cobrança de deixar tudo certinho, de fazer a festa ideal e como tem que ser as reuniões familiares e muitas vezes a gente não está preparado para aquilo, muitas vezes tem relações que não estão 100% curadas e naquele momento em que a gente vai se reunir, tudo aquilo vem à tona e aí pode sim ser o start para ativar um campo que pode levar a pessoa para sentir essas coisas. E existe algum perfil, Bruna, por exemplo, eu posso não desencadear nenhum desses sintomas de ansiedade ao longo do ano? No final do ano eu posso ter, normal, pode, qualquer pessoa pode ser acometida, não tem perfil. Não, não tem perfil, qualquer pessoa pode ser acometida. Vai muito do que, de como que está aquele emocional, de como aquele emocional vem sendo tratado e vem sendo acompanhado, acolhido. Eu digo assim, se bateu alguma tristeza, uma melancolia ou até mesmo uma ansiedade, acolha, acolha aquela emoção que está chegando para você se permitir sentir, porque, claro, pessoas que se cobram muito, que têm um perfil mais perfeccionista, têm uma tendência, nesta época, a trazer muito mais o peso para isso, para olhar para as coisas que foram feitas ou que não foram feitas. Mas, no contexto geral, todos nós estamos sujeitos, humanos, sentindo aí, trazendo toda a atualização das emoções para os momentos da vida. E esse é um momento muito significativo para todos nós. É verdade. E quando a gente fala de redes sociais, a gente tende a ver aí nas redes sociais, todo mundo só posta o que é bonito, o que é belo, como você disse, se pinta uma família perfeita e a gente, do outro lado da tela, costuma ver o outro como a grama do vizinho estar mais verde. Qual que é o papel das redes sociais nesse caso? Exatamente. A construção de uma idealização, uma expectativa. Aquilo que eu gostaria de ter, só que muitas vezes eu não tenho. Muitas vezes a minha realidade é diferente. Muitas vezes eu não consigo estar junto com a minha família, né, por diversos motivos. Às vezes porque ciclos foram encerrados, às vezes por luto, às vezes porque a distância, né, a gente lida hoje com muitas pessoas que estão fora do país. Então, eu sempre digo assim, para a gente trabalhar esse campo do vamos olhar para a gente, para a gente se comparar com a gente, né, porque a rede social, ela faz muito a gente entrar nesse lugar de comparação. E que não é justo, porque não é com a gente. E isso pode fazer com que a gente se frustre. É muito importante estar olhando, então, para si mesmo, né, para conseguir aí identificar até mesmo os sinais de alerta. Sim, sim, não tenha dúvida, né. Perceber, perceber como você está se sentindo. Essa sempre vai ser uma pergunta muito, muito saudável, muito válida no campo da saúde mental. A permissão de você sentir e de você se questionar, né, por que eu estou me sentindo assim? Por que essa situação está me fazendo me sentir desta forma? Ou o que é que eu estou sentindo? Porque a gente passa, né, no transcorrer do nosso ano, muitas vezes sem perceber nem mesmo o que a gente sente. E essa é uma época que traz isso tudo à tona, né, é uma época que a gente dá uma desacelerada, né, traz um pouco de consciência para como a gente viveu esse ano. E isso tudo vai mexendo com a nossa estrutura das coisas que a gente gostaria de ter feito ou gostaria de fazer, como a gente gostaria de estar vivendo ou o que a gente gostaria de estar vivendo. E isso vai mexendo com o nosso sistema emocional e trazendo as respostas aí que a gente precisa. E uma dúvida que não quer calar, quando passa a virada do ano, em 2024, por exemplo, passa essa pressão, esse sentimento de pressão? Olha, ele tende a dar uma acalmada, né, é comum, assim, quando a gente coloca a consciência, né, para o início desse ano, que as coisas comecem a entrar num campo mais do voltando para a rotina, né, assim que vai entrando no meio de janeiro e começa mesmo o ano, e aí as coisas vão entrando numa rotina e tudo volta ao famoso padrão. Mas eu digo assim, é fundamental a gente perceber, assim, qual é o nosso ser novo que a gente leva para o ano que vem, porque o ano é o ano, né, dia 31, dia 1º, tudo continua exatamente igual. O que muda são as decisões que a gente toma, né, como fazer um ano novo só é possível se a gente se predispor a estar novo no ano que se inicia. É isso aí, olha, existem estratégias, alguma dica que você pode dar para o pessoal de casa em relação a tentar amenizar esses sentimentos agora nessa reta final de 2023? Com certeza, é assim, ó, traga leveza, porque tem muita coisa que não foi cumprida, mas com certeza teve muita coisa boa que as pessoas conseguiram fazer. Então eu digo assim, anote, né, anote todas as coisas boas, chega no final da noite, anota as coisas boas que vocês conseguiram atingir, né, dá uma olhada no pacote, né, de como vocês viveram o ano e permitam-se reconhecer tudo aquilo que já foi possível conquistar. E junto com isso, leveza, leveza para viver esse momento entendendo que está tudo bem. Está tudo bem a gente viver de forma leve, está tudo bem a gente não ter a vida perfeita, né, sem criar expectativa, para que seja um momento de acolhimento, um momento de tranquilidade para esse novo ano aí, né, que vai se iniciar. Dicas valiosas aí para encerrar 2023 agradecidos. Obrigada pelo papo, foi um prazer te receber aqui. Eu que agradeço pela oportunidade. Obrigada pela oportunidade.